Fala galera do YouTube, aqui é o Andrei, trazendo mais um vídeo de Shadowverse e trazendo aí uma pequena amostra de partidas aí no Ranked, né? Do Unlimited, usando o Mid-Range Shadow, uma lista que eu usava no Grand Prix que também eu tô usando no Ranked e agora ela tá bem sendo bem sucedida, né? No Grand Prix a gente tinha vários counters pra Shadow aí, né? Embora nenhum deles fosse muito efetivo, mas a gente tinha bastante Raven aparecendo por lá, por exemplo, né? Agora a gente tem menos, tem bastante Blood, né? No Metal, bastante Dragon E se você jogar corretamente com esse deck, você consegue se dar bem contra eles dois, conforme eu vou demonstrar aqui pra vocês Basicamente a gente tem Skull Beast aqui, né? Começando a curva de mana Soul Conversion e Demon Eater como Draw Mechanics, né? Junto com André Apos também Três Lurching Corps, por que não, né? Três Lady Grace, porque é um absolutamente staple em qualquer formato, né? Pra Shadow Três Zombie Paries, dois Friendish Wraith Knight Meu Deus Friendish Wraith Knight, isso aí Basicamente duas cópias dele, porque ele é melhor do que o Bonec Mera em alguns aspectos A Bonec Mera, ela espalha os followers, mas causa menos dano, né? Enfim, então eu acho, pelo menos, o Friendish Wraith Knight melhor, né? Pelo menos, né? Nesse atual meta, né? Três Skull Ring, três Necro Assassin, três Pense Catacombe, duas Aishas, que também você pode usar o Tyrant, né? Eu prefiro usar a Aisha por ela ser 5 mana, 5 ou 4 Rush, ela remove alguma coisa Mas o Tyrant você segura pra burstar mesmo E a gente tem o Hector aqui e a Death Breath, né? Como um elemento defensivo, né? Que contra a maior parte dos matchups ultimamente não tem sido tão bom, né? Usar essa carta, né? É bom usar contra a Roach, por exemplo, mas... Contra outros matchups não é tão interessante assim Usar, conforme eu vou mostrar pra vocês também aqui Primeira partida aí do Unlimited foi contra um Bloodcraft Um Vengeance Blood aí, né? Tentando dar uma aprontada Eu mesmo joguei bastante de Vengeance Blood, né? Eu adoro o deck, vocês sabem disso Aqui ele começou com o turno 1, comprando uma carta, né? Não tínhamos turno 1 aqui No turno 2 era Lurching Corpse, o Zombie Party Mas Lurching Corpse ia ser interessante Porque eu sabia que vinha Belfagor depois, né? Ou Belfagor ou outro 4-4 Ele seria a parte importante desse plano de remover Felizmente ele não tinha nada pra jogar no turno 3 O que me fez ter tranquilidade pra desenvolver o Skull Ring, né? E não ter tanta pressa com Lurching Corpse E aqui a gente tinha a possibilidade com a Necro Assassin De se livrar de 2 followers grandes, né? Agora um só Procurei segurar a Necro Assassin Porque com outro Lurching Corpse vindo aqui Eu não precisaria... Eu não removeria um follower só Eu tava guardando isso aqui pro Warjammer, tá? E esse é o lance de você jogar com o deck várias e várias vezes, né? Como você aprende como ele funciona Então eu tava me preparando pro Warjammer Por isso eu guardei a Necro Assassin Uma jogada não tão óbvia aí Mas pra quem conhece o deck adversário Uma jogada necessária aí Ele puxou os melhores drops 2 que ele poderia puxar aqui E a Necro Assassin era justamente a esperança minha de voltar pro jogo, né? Removendo os dois É que eu tive sorte Ele teve sorte nas pulls Eu tive sorte nos removals O que era crítico mesmo Era eu tirar a vira da mesa, né? Aí vocês vão me perguntar Mas Andrei, por que você tirou? Você tinha um letal na mesa Por que você tirou aquele follower de lá? Vamos e venhamos Quem jogou de Vengeance sabe Na Vengeance O player de Blood Ele tem como remover a mesa inteira E ele provavelmente tinha Drain Então ele não tava a 6 Eu sabia que ele não tava a 6 De fato ele tinha o Drain E aí ele procurou Desmorcar violentamente aqui Aí vocês vão pensar Mas Andrei Não era melhor você usar Death Breath, por exemplo? Não, por que? Um Hanging Horde tirava tudo da frente Uma Claw E essa Dark General Era o fim pra mim Então Hanging Horde Aliás Death Breath Não era uma opção E a Hanging Horde veio Mostrando que eu tava certo Então percebemos que você tem que ficar de olho ali Pra jogar certo, né? Novamente Por que não a Death Breath? Porque ele poderia ter Hanging Horde de novo E Hanging Horde mais A Narmaya E uma Claw Era o Letal Era muito melhor eu desenvolver Um Hector Porque mesmo que ele tivesse Uma Hanging Horde aqui Ele limpava dois zumbis E tava letalizado aqui na mesa E aí eu procurei Pressionar mesmo Até porque aqui o que eu fazia? Com essa pressão que eu colocava aqui Ele não poderia usar Claw Ele não poderia usar a maior parte das cartas Que causavam dois de dano que ele tinha Seria um problema pra ele Ele teria que se curar antes Pra depois usar a carta E enfim Terminou aí Mas percebam que eu poderia ter entregado Se eu tivesse confiado na Death Breath Eu poderia ter perdido Por um Hanging Horde E perdido aquela mesa inteira E ele ainda teria a mana pra me finalizar Como ele mostrou que ele tinha Hanging Horde ali Então Não é uma opção Death Breath não é uma opção defensiva contra a Vengeance Pode funcionar algumas vezes Se você não tiver nada melhor Pode Mas se você puder jogar alguma outra coisa A outra linha de jogo é melhor Outro Blood aqui Shadow Deck mais jogado do momento Se eu não me engano Em Limited E também o mais forte A winrate dele não é tão alta assim Eu acho justamente por essa variabilidade Porque Se eu tivesse jogado Death Breath Por exemplo Contra o Blood Eu teria me ferrado Então A winrate varia bastante Não é um deck tão fácil de pilotar não O Mid Shadow Especialmente no Method Unlimited Por que eu falei isso? Porque tem Agro Dragon no Method Unlimited Então você tem que Administrar o tamanho do seu board Pra não ser finalizado Procurei comprar Pra acelerar um hectare ainda Eu não sabia o que eu tava enfrentando Mas tudo dava a entender Que ele era Control Ou Vengeance Blood Aqui não parecia ser Vengeance Com Argemer Afinal eu tava causando muito dano Na verdade Quando ele deu o Blood Pact Eu já imaginei que fosse aquele deck De Self Damage De Blood Que você finaliza com Dark Feast Battle Então eu não poderia tomar dano Porque ele poderia causar No turno 7 10 de dano na minha cara Tranquilamente E ao mesmo tempo Eu tinha que manter a vida dele Bem baixa Não poderia permitir Que ele entrasse na Vengeance Pra ter um turno explosivo Mas Eu teria que manter a vida dele Bem baixa Especialmente depois Que ele entrasse na Vengeance Pra ele não poder usar As cartas de Self Damage Tanto que aqui Eu controlei o Board E deixei ele a 11 O próximo turno Era o turno de Mordê Não esse Aqui ele garantia Mais 2 pontos de dano Pra mim Futuros Se livrou do meu Rio ali Que reanimava Um Lurching Corpse E tudo mais Então aqui Ele tinha 2 de dano Que ele já ia tomar Naturalmente Deixou o Conversion Desenvolviu uma mesa Se ele tivesse Revelations Ele ia queimar o turno inteiro Fazendo isso Aqui ele tinha Vira Eu tô falando de um cara Com 2 mil pontos De Unlimited De Ranked Nenhum cara Que tava testando Um arquétipo não Inteligentemente Ele colocou o Drop 1 Aqui pra Defletir a minha Necro Assassin Comprei uma carta Aliás Duas cartas E aqui Eu já tava Tinha puxado Finalmente o Hectar Como eu removi a Vira Esses 3 de dano Iam entrar Mas os 2 que ele tinha aqui Ele tava 1 E ele estando a 1 Ele não poderia usar Nenhuma carta de self damage É que ele percebeu que era o fim Porque esse amuleto Basicamente já matava ele E eu ia desenvolver uma mesa enorme Enfim Mas percebam que em Hungering Horde O Death Breath Não foi uma opção aqui também Porque ele poderia desfazer essa mesa Facilmente com Hungering Horde Então contra a Blood Geralmente você não usa E agora vamos pra Dragon Esse foi um dos matchups mais Que eu mais tive que pensar aqui Porque Além do Blood Também esse lance Da sacada do Hungering Horde Fez eu vencer essas duas partidas Que não eram tão ganhas assim Especialmente a primeira Mas aqui foi tenso Porque eu ficava Sempre calculando a Aina Do outro lado A quanto que ela chegava E isso é importante Você fazer Eu não tinha turno 1 O que era ruim Contra a Dragon Ele não era ramp Então Dava pra eu Não era tão grave Eu não ter desenvolvido Um drop 1 É que eu coloquei Numa situação difícil Porque Eu desenvolvi o Skull Ring Causei dano no Goblin Pra deixar ele pra morrer Aqui E Tava tentando lurar Aquele removal da Faeline Ele guardou Ele pensou bastante Nesse turno aqui E aqui me restou Lurching Corpse Mais Soul Conversion Pra reduzir o tamanho dele Da mesa E da minha também Até agora Não tive turnos Muito fortes aqui Não conseguia fazer Esse Prince Catacombi Ter valor E era perigoso Dar valor demais Pra ele Porque poderia fixar Minha mesa Numa condição De buffar A Aina dele Não podia baixar Muito em vida Afinal Eu tava lutando Contra um Agro Aqui também Matei a Faeline E a Lady Grey Foi um puta De um top deck Já voltei a 20 O que contra Agro O que pro Agro É um desastre Quando você faz isso Se se cura tanto assim E aqui era complicado Esse muxuço Era bem complicado Porque se eu evoluísse Alguma coisa Pra trombar nele Eu trombava numa 6-2 Já Aqui ele estabilizou bem Eu dependia de um top deck Top deck veio com o Demon Inter E aí me comprou Uma remoção limpa 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 desse muxuço E pra completar Um Andreapolis Criando um Draw Mechanic Pra mim E o Size do Borja Sempre pequeno É um pouco Contra a estratégia Do deck O deck gosta de Floodar o Borja Mas Especificamente Contra o Agro Dragon Você tem que tomar cuidado Pra não floodar demais Aqui a opção Era Hectar Por que Death Breath Não era uma opção? Salamander poderia criar Um problema Nesse caso Também E além disso Além de você ter Board Clears Pra isso Você poderia Buffar a mesa dele Ele poderia tirar Algum Enfim Ele poderia tirar Esses followers Da frente dele E você fixaria Followers que Buffariam Uma Aina E aqui A gente conseguia limpar Esse follower Com Storm A gente não deixava Ele atrás de um Ward A gente tirava Ele da mesa Tirava a iniciativa De ataque dele Enquanto a gente Mantinha o size Do nosso board Relativamente pequeno E agredia também Então Hectar Era a muito melhor Opção aqui Limpamos Baixamos a vida Pra 11 ali Eu não tinha Letal na mesa Mas eu tinha Um board size Que não representava Tanto perigo assim E aqui foi onde Eu pensei mais Eu tinha um problema Grande aqui Porque eu não conseguia Fechar com Death Breath Porque eu não conseguia Essa uma shadow A mais Eu não conseguia Trombar nela E aí eu fiquei Raciocinando Pensando Se eu desse Death Breath Não traria Ward Se eu tivesse mais Algum follower Não teria tanta Diferença Assim Eu calculei aqui Que uma Aina Ia causar 5 de dano Se ele tivesse Mais um follower Na mão 6 Ele teria que ter Dois followers Na mão E uma Aina Pra me finalizar Porque ele causaria 7 mais 4 Então eu apostei Que ele não teria Esses dois followers Mais Aina O que eu fiz? Simplesmente Ataquei e passei Uma jogada Meio estranha Mas contra Agro Dragon Faz todo sentido Ele tinha Dragon Sighter Usou um Siegfried Eu não tinha A oportunidade De letalizá-lo Aqui Mas eu tinha Shadows Pra fechar a porta Eu sabia Que é um Salamander Que entrava aqui Eu sabia Que se um Salamander Entrasse aqui Ele teria Só 3 Playpoints Então ele conseguiria Limpar Os dois Wards E não conseguiria Atacar a minha face Com 7 de dano O máximo que ele conseguiria Era causar 2 Com uma Sighter Então eu sabia Que eu tava bem seguro Aqui Até aproveitei Pra comprar uma carta Pra comprar inclusive O Hectar Pra finalizá-lo Já que eu não tinha Finisher aqui Porque A Aisha Ela tava sem Shadows Ele veio de Hipogryph Procurou fechar a porta Pra garantir Que eu não finalizasse Mas eu tinha o Hectar O Hectar Ele não só Buffava Como abria a porta Pro Finisher Mesmo que eu não tivesse Shadows Eu poderia descer Um Drop 2 Um Drop 1 Aqui Pra abrir a porta Mas percebam Como a administração Do Board Size É importante Talvez se eu descesse Mais Fallers Ele tivesse uma Ina na mão E tivesse me finalizado Então tem que tomar Bastante cuidado Com isso daí Alguns matchups Não é interessante Floodar o Board Por isso que eu falo Que não é fácil Pilotar esse deck No Meta de Unlimited Se você for Simplesmente No mesmo plano De encher a mesa E que dar Encher a mesa E que dar Você vai perder Pro Dragon Pro Agro Dragon E se você não se atentar Ao fato de ter Hunger and Horde Do outro lado Você vai perder Pra Blood também Então Não é Não só matchups Simples de jogar Não Eu perdi Essas sleeves No evento da chest Eu queria ter tido Essas sleeves Aqui Que eu não tenho Muita sleeve Pra jogar De Dex de Rune E aqui Eu enfrentei Um meme Eu pensei Que eu tava Enfrentando Um Um Burn Mas aí O Goblin Mage Já me disse Bem vindo aos memes Só pra ilustrar Aquele dragon Que eu enfrentei Ele tinha uns Cinco mil pontos De Master Rank Tá Então O Agro Dragon Continua muito forte E esse cara aqui Ele tinha Cem De pontos De Master Rank Então tava Meme mesmo Tava memezando Aí Tempo Como era esperado Illusionist Entrou na moda Depois de ser Desnerfado Dê sempre Esse catacombe Pra minha mesa Trocar favorecidamente Resistir A um Eventual Levi Aqui Eu pensei Bastante Até que ponto Era interessante Tirar Esse sigil dele Eu decidi No final Que era interessante Porque eu tinha Uma boa chance De deixar ele Sem sigils No turno Do Levi E manter A minha mesa O que era Bom Ele desceu Uma reactive barrier Aqui E eu calculando Devagar Pra defusar A mesa dele E aqui Uma coisa Interessante Se ele Quebra Esse sigil Ele não Desce Aliás Aquela barrier Não era sumo Aquela barrier Era de compra Ele desceu Era de compra Que coisa estranha Ah tá Eu entendo agora O plano de jogo Dele Era o Hawking Giant Ele tava querendo Comprar Sergios Aqui Ele pegou Um matchup Ruim Pro meme dele Porque Aqui novamente Procurei controlar A mesa dele Mantenha a minha Vulnerável A board clears E aí veio o inesperado Que eu já spoilei Veio o Hawking Giant Descartando uma porrada De sergios E morrendo bobamente Por uma necroassassin Hawking Giant Eu ainda jogaria No atual meta Mas No meta De unlimited Sinto muito Hawking Giant Aqui ele tinha outro Né Matou minha mesa Aqui O mais importante Era me livrar De novo dele Né Então repetir o turno Né Comprei cartas E procurei Deixar o board Livre Pra entrada Do Hectar Né E o cara Usava Angel Crusher Aqui Tipo era Compra 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 Pá All in Né O meme acabou Não dando certo Né É que eu acho Que assim Contra mim Ele tem problemas Né Shadow tem muito Removal Mas Contra outros Matchups Talvez outros Runes Em si Ele deve até Conseguir se dar bem Né E assim Terminando a minha jornada No unlimited No ranking Unlimited Como vocês podem ver O unlimited Relativamente diverso Né É claro Agora o Dragon Você vai enfrentar Um monte Vengeance Blood Você vai enfrentar Um monte Midranger Shadow Você vai enfrentar Um monte Vai enfrentar Elana Vai enfrentar Roach Mas Você vai enfrentar DeShift Também Mas vai enfrentar Algumas coisinhas Criativas Também Né Então basicamente É isso Gente O deck Ficou 4-0 É o deck Mais forte Do unlimited No momento Não tenho dúvida Se eu consigo Uma winrate Grande com ele Uma winrate Alta E é um deck Altamente recomendável Inclusive Por ser barato A única lendária É o Iktar Então é isso Gente Muito obrigado Por terem assistido Um abraço Bom jogo E até a próxima